Para os parentes, amigos e vizinhos, a tragédia já era esperada. Vivendo juntos há mais de 10 anos, Wellington José Oliveira e Carla Cristina Pereira de Jesus brigavam muito. Eles moravam nesta casa, no Jardim Tiradentes, em Aparecida. As agressões eram constantes. Segundo os vizinhos, as agressões ocorriam com frequência. A mãe de Wellington diz que ele esteve na casa dela horas antes de ser morto. O Wellington e Carla seriam viciados em drogas. O relacionamento deles era péssimo. Brigavam demais? Demais, porque todos os dois eram usuários de drogas e bebidas. O que a senhora acha que aconteceu? O que contaram para a senhora? O vizinho meu lá de frente chegou lá e falou assim, Dã Maria, tem uma tragédia na casa do filho da senhora. Quando ela falou assim, eu já pensei coisa errada. Presa pela PM, Carla, de 35 anos, tem 8 filhos. Sendo 5 com o Wellington e 3 de um outro relacionamento. Essa filha de Carla, do primeiro casamento dela, também confirma que o casal brigava muito. Ele batia muito nela e chegou até quebrar 3 costelas dela e batia nas crianças. Ele era muito agressivo, ele bebia muito e chegava descontrolado. Ela já tentou separar dele. Ele voltava, pulava o muro e falava que queria ver quem que ia tirar ele de lá de dentro. O Wellington foi morto com uma facada no peito. O crime aconteceu por volta das 6 horas da manhã. Os vizinhos chegaram a escutar gritos, mas imaginavam que era mais uma briga do casal, já que eram constantes essas brigas entre o Wellington e a Carla. O casal morava na casa há mais de 10 anos. Os vizinhos acreditam também que a Carla tenha reagido a uma agressão. Tanto que depois de agredir o companheiro, ela ligou para o socorro pedindo ajuda para ele. Mas quando o socorro chegou, ele já estava morto. A Carla saiu desesperada, segundo os vizinhos, pedindo socorro aqui pela rua. Ela chegou a entrar nessa rua, que dá acesso a um imóvel abandonado, que tem a uma quadra daqui, onde foi encontrada pela polícia e levada para a delegacia. Segundo os vizinhos aqui do casal, as brigas aqui eram constantes. Era ele correndo atrás dela para bater, ela subiu de novo, era assim, a vida inteira. Ela chamava a polícia? Chamava a polícia, a polícia descia, levava ele, soltava no outro dia, pouco dia de novo, a mesma coisa. Ele chegou a bater na menininha dele mais velha, ela estava machucada. Ele era muito agressivo? É bastante agressivo, quando ele usava as coisas dele, ele ficava bastante agressivo. Você acha que ela reagiu a alguma agressão? Eu acredito que sim, porque não era a intenção dela matar. Carla foi levada para o quarto distrito policial, no Jardim Garavelo, onde foi autuada em flagrante. Segundo a família e vizinhos, constantemente, a polícia era chamada, por causa das brigas do casal. Semana passada mesmo, ele bateu nela, ela chamou a polícia, só que pelo fato de não ter o negócio da distância, ele só vinha, a polícia só vinha e deixou ele aí. Então, acho que se tivesse levado ele, ela não teria feito isso no dia de hoje.